E aí você? Botou suas tintas aqui no pires e agora não sabe como limpar. O que vai acontecer se você botar isso direto na água? A tinta vai descer, vai acabar lavando a cor que você pôs aqui e são tintas que você pode usar novamente. Qual é a solução para a gente limpar um godê sem molhar as tintas? Você vai trabalhar com um pincel velho, um pincel que você não usa para pintar. Vai usar ele de vassoura, então vai botar a água, a tinta vai reativar, você vai limpar aqui, igual uma vassourinha mesmo. Limpa os cantinhos, aqui ao redor, pronto. Limpou bem, bota o seu pincel ali, não deixe ele não. Bota o seu pincel ali, vem com papel toalha e vai limpar aquela tinta que você dissolveu. Ao redor da tinta. E você não vai molhar a tinta que você deixou aqui. Então não retira a tinta, não precisa tirar a tinta. Quando a gente tem um godê assim, é muito mais fácil. A gente só lava aqui e molha, às vezes dá até para botar debaixo da água. Mas um godê como esse não dá. Senão você vai remover sempre a tinta e não é interessante você remover essa tinta daqui, porque dá para pintar 200 quadros com essa cor aqui. Então é só limpar o meio e deixar aqui pronto para você começar o novo trabalho. E aí